Esse é o nosso primeiro vídeo, vamos aprender como trocar o tacão, o taquinho, o saltinho do sapato. Aqui um está gasto, o outro está totalmente acabado. Com um alicate de sapateiro, você vai segurar a parte metálica e vai sacá-la. Com o mesmo alicate de sapateiro, vai tirar a parte plástica, vai descartá-la, arrancar a parte metálica. Você vai escolher um que combine com a cor da sola do sapato e que tenha o tamanho adequado. Você já separa os dois que tenham a mesma medida. Em cima do pé de ferro ou bigona de sapateiro, você vai bater o saltinho. Não há necessidade de cola na maioria das vezes. Quando for necessário, vai ser avisado. Esse foi o tempo que se levou para trocar o par de salto feminino. E o que acontece, essa é a nossa primeira aula. Outros virão.